E aí, meus amores, sejam bem-vindos de volta para mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou narrar para vocês como foi o nosso sábado. Eu fiquei sem publicar conteúdo para vocês e o motivo está publicado lá na comunidade que eu disse o que estava acontecendo para vocês. E é por esse motivo que eu não quero estar muito me aprofundando no assunto. Eu não quero contar no vídeo porque é algo muito doloroso que qualquer família pode passar. Então, meus amores, eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Já deixe o seu like e se você é novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho para você não perder os próximos conteúdos. Então, simbora para o vídeo. O outro está ali pegando solzinho. Quando eu vou filmar ele aqui fora, não canta não. Ele está ali vigiando as plantinhas, pegando sol. Se não o cavalo come. É, se não o cavalo come, olha lá. Bem ali. Não dá para ver muito porque o sol está batendo nele. Olha lá, deu para ver direito. Esse cavalo, menino, é difícil. O bom é que ele não rasga o lixo, né, Francisco? Ah, ele não vindo, não. Não vou confiar, não. Ainda mais por aqui, que o carro do lixo era para passar terça-feira, não passou e passou quinta. Está bem difícil a coleta de lixo aqui. A rua por aqui é desse jeito. Na noite anterior, eu tinha feito cachorro-quente. Aí eu vou lanchar isso aqui. Aí eu vou colocar no pão para me estar lanchando. Eu gosto muito de lanchar cachorro-quente de manhã, viu? Mas é uma coisa bem difícil de acontecer. E eu já estava era lavando roupa. É uma coisa que todos os finais de semana não tem. E essa daí já estava enxaguando, né? Aí eu vou mostrar aqui entrando na cozinha, ó, como é que está a situação das louças. Suja. E eu vou estar lavando. E eu vou estar lavando. E eu vou ter lavando. Desde que te vi, eu me enloqueci. Buscava, aun assim, e por fim te consegui. E agora no meu coração tu estás. E eu não quero a ninguém mais. Eu digo que quero passar a mamacita, vámonos de fiesta. E agora no meu coração tu estás. E eu não quero a ninguém mais. Eu digo que quero passar a mamacita, vámonos de fiesta. Desde que te vi, buscaban assim E até que te vi, buscaban assim Legenda Adriana Zanotto 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 Tava uma delícia, maravilhoso Recomendo vocês fazerem também E tava bastante quente esse dia, viu? O sol não tava forte Havia lavado essas roupas aí, ó E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Vai, se fosse para o Francisco, você não ia banhar, não. É, amor? Hum? Não, não. Só fala. Só fala, nunca ganhou ele, pela vida. É doido, é. Imagina eu banhando logo, que difícil que é. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Como a gente tinha que ir lá no dia a dia comprar umas coisas, aí eu dei um passo nas roupas. Então provavelmente elas vão ficar aí na máquina e no outro dia eu termino de lavar elas. Essas águas do balde eu jogo lá na área da frente. Tchau. 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 Quando eu vi essa sandália, fiquei apaixonada por ela. Ainda é rosa, ainda é da minha. Ela tava R$29,99. E eu achei que tava super barato. E esse frango tava R$15,99, tava de promoção. E o leite também, tava R$3,99. Essas promoções assim só aparecem no fim do mês. E o arroz tava R$15 e pouco. E tudo isso deu... R$96,92. Aí a gente foi também na minha utilidade e eu tava procurando um escorredor rosa. E só achamos isso daí. E ele foi R$35. Se tiver algum vídeo aqui que você não assistiu, vai lá e assista pra você tá me ajudando. Porque a gente tem que bater a meta de 4 mil horas assistidas pra gente tá monetizando o canal. Então não deixe de compartilhar com seus amigos, com sua família, primo, tia, tá bom? Para o nosso cantinho tá crescendo. Então meus amores, se você chegou até aqui, não se esqueça de deixar o seu valioso like. Um beijo, um abraço pra sua amiga Eleni. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E até o próximo vídeo. Obrigado.